Agora sim, ô, olha aqui, esse Reinaldo Azevedo aí, vou contratar esse Reinaldo Azevedo aí, né? Não, presidente, não vai, porque infelizmente eu não tenho nariz marrom. Ah, e o que é essa expressão? Vai procurar. Outro dia um idiota fala, ai, racista, deixa de ser idiota, vai procurar aqui. Eu não posso falar aqui, mas pensa um pouco. É uma expressão que vem do inglês, você vai lá, você vai achar. É, não, o Bolsonaro chegou à conclusão que o Reinaldo Azevedo ontem aqui estava certo e que o Paulo Guedes queria criar o tal do programa dele, que vai substituir o Bolsa Família, ele queria criar a partir o Bob Furruia, do dinheiro dos próprios pobres. Nós estamos pulando a um e estamos para dois, depois a gente volta para um, oportunamente. Vai lá. Pois é, Reinaldo, parece que o presidente Jair Bolsonaro anda ouvindo o nosso programa, anda ouvindo a da coisa, né? Ah, o general Heleno ouve que me confessou, disse que às vezes eu tiro sono dele, mas é bom, porque deixa a pessoa alerta, né? Vai. Em evento em Minas Gerais hoje, o presidente disse que suspendeu a proposta do programa Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. E o argumento usado pelo presidente, Reinaldo, foi uma coisa que você falou aqui ontem. Segundo o Bolsonaro, não adianta tirar do pobre para dar para o paupérrimo. A gente separou exatamente o que disse o presidente. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria, né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para o Bolsa Família ou o Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer o plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Então aí é o seguinte, posso falar, você vê o Bob Furui, é como isso aqui, seria como eu dizer aqui, eu chego aqui amanhã e digo assim, olha, no ar, né, o Bob Furui, eu olho bem, do jeito que vocês estão fazendo o programa não dá, assim não dá, assim não quero, assim, tá. Aí amanhã faz o quê? A gente vai entrar no ar de novo, assim, como se não tivesse acontecido nada? Tem que ter alguma coisa. O que que fez o Bolsonaro? A equipe, do jeito que a equipe econômica apresentou, não dá. É um pito no Guedes. É um pito no Guedes. Que nessa altura deveria pegar a mala e ir para casa. O presidente tá dizendo que ele tem uma equipe econômica que quer tirar de pobre pra dar pra pobre. Mas isso quem disse fui eu que sou crítico do governo. E do Paulo Guedes. Porque nesse particular a fala do presidente tá certa. Aliás, um monte de coleguinha na imprensa, tem umas categorias na imprensa que são muito interessantes. Tem essa turma que eu falei do Lambibota, que é assim, Ah, e o que que o presidente falou hoje? Isso. E amanhã? O contrário. Que é aquela vontade de abonar a cauda, né? Que é cachorro, quando você chega em casa que fica aquela alegria infernal. Não é isso? Cachorro, né? Sim, eu tenho, tinha duas. Agora tem uma, a pipoquinha morreu. Agora tem uma. Mas assim, você chega de viagem e tem uma lambeção e tal. Eu já sou leonino e tenho gato também, miguelinho. Gato é snob, né, chique. Gato, faz aquela cara mesmo. As vezes quer carinho, como sabe o Bob, que também tem um gato. As vezes não quer, né, Bob? Beijo, tuba. É. Como se fosse entender. O tuba. Ele tá na escuta. Aqui é o miguelinho. Ah, as vezes não quer, não quer nada. Tá. Né. Né. Pede comida, você dá, não come. Faz aquela cara assim, snob, vai embora. É independente. Exatamente isso. É independente. Então tem essa categoria do... E tem a categoria daqueles que acham que podem ser guedistas sem ser bolsonaristas. Esses são os mais interessantes. Pululam na imprensa. Especialmente no jornalismo econômico. Né. Especialmente no jornalismo econômico. Parece quase um terça livre da economia. O que esse Paul Guedes falar, vaza. Não, nós somos guedes. Nós queremos contas públicas controladas, mas Bolsonaro não. Que aliás voltou a ofender os jornalistas. Tem a turma que acha que é morista sem ser bolsonarista também. Não, nós somos moro. Bolsonaro não. Que são categorias impossíveis. São categorias impossíveis. Entende? A ideia do Paulo Guedes é uma perversidade. Só isso. Falamos ontem aqui do farmácia popular. O presidente falou do abono. Tem a farmácia popular. Vai matar um monte de velho. Se acabar. Por causa de hipertensão e diabetes. É isso? Esse é o programa social? Notem. Eu poderia falar assim. Vá ao fundo. Porque isso, inclusive, dá combustível para a oposição. Só que não é porque vai dar combustível para a oposição que eu vou na linha. Vai lá, meu. Parabéns. Manda bala. Já que eu não gosto desse governo. É que eu penso na coisa em si. Eu penso nos pobres. Ai, como você é bonzinho. Não, é questão de ser bonzinho. Enfim, as pessoas vão padecer. Já padecem neste país miserável. Agora, quem elogiou ontem, que agora ataque o presidente. Vamos ver. Mas não, né? Elogiaram ontem e vão elogiar hoje de novo. Eu sei lá como é que é viver assim. Não sei. Não pode alcançar os astros que me levam a vida de rastro, quem é poeira do chão. Não é o meu caso. Vamos falar. Tem o impasse do abono. O que tem no impasse do abono? Como a gente trouxe ontem aqui, o presidente Jair Bolsonaro não gostou do valor apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Ele quer um rei da Brasil de pelo menos 300 reais. E o ministro tinha planejado algo em torno entre 240 a 270. Hoje, Bolsonaro explicou que tem mais um ponto de discordância entre os dois. Segundo ele, a ideia da equipe econômica de acabar com o abono salarial não vai passar. Lembrando que o abono salarial é um benefício pago aos trabalhadores brasileiros que recebem, em média, até dois salários mínimos por mês e tem o valor de um salário mínimo e é pago mais por mês. É isso que a gente acabou de falar aí, né? Então, tem essa divergência. E outro, o Paulo Guedes já disse que sem mexer também, por outro lado, ele quer agora acabar com as deduções de imposto de renda, tem que tentar achar dinheiro de algum lugar. Agora, se a equipe econômica não está apresentando saídas, bom, querido, quando não se apresenta o resultado. O Maia, obviamente, que já havia se posicionado contra essas teses do Paulo Guedes, apoiou o presidente da República. Vamos lá. Apoiou, Reinaldo. Mais cedo, Bolsonaro havia se reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O principal assunto teria sido o Reino da Brasil e o pacote em geral que o governo pretendia lançar até sexta-feira. Segundo Fontes, Maia teria demonstrado disposição em trabalhar pela aprovação das propostas, mas teria reforçado a importância da manutenção do teto de gastos. Maia teria batido ainda na tecla das reformas. Segundo ele, a aprovação delas é essencial para a melhora da situação fiscal do país. O Bolsonaro se interessou pela popularidade que o auxílio emergencial lhe deu e está querendo, desse característico, está querendo acabar com o nome Bolsa Família e criar o seu próprio programa de renda, assim como quer criar o seu próprio programa habitacional, ainda que venha a ser praticamente a mesma coisa do outro. e aí quer dar algo a mais, quer ampliar o número de famílias atendidas. A questão é de onde tirar o dinheiro. Eu vou falar aqui uma heresia para certas mentalidades. Mais cedo ou mais tarde, a questão do teto vai ter que ser revista. Que também não adianta ficar insistindo num negócio, numa conta que não fecha. E que para fechar, tem que fazer um tal corte na área social, que acaba sendo insuportável. Ah, mas aí vai explodir! Desde que se faça explicando devidamente as coisas, conversando com a sociedade, conversando com o Congresso, talvez exista caminho. Talvez exista caminho. Agora, eu realmente não sei se essa conversa está acontecendo. E aí tem as discussões do item 5, são o que fazer com o orçamento que tem que ser apresentado até 31 de agosto. Sim, além da polêmica sobre os recursos para o Ministério da Defesa e também sobre os recursos da educação, existem outras discussões sobre o texto. O relator do orçamento do ano que vem, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, teria sugerido ao governo redirecionar 10 bilhões de reais de créditos extraordinários aprovados por causa da pandemia em obras de infraestrutura. Bittar se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na última segunda-feira à noite. A ideia enfrenta a resistência ainda da equipe econômica. Guedes argumenta que recursos alocados para a saúde não poderiam ser redirecionados para investimento. É, até porque os recursos, parte dos recursos da saúde, na verdade, estão no orçamento paralelo. E aqui seria pegar do orçamento paralelo, meter no orçamento oficial vai criar uma confusão aí. Lembrando que se exigiu o congelamento de salário do funcionalismo justamente porque o Guedes dizia que dinheiro da saúde não pode ser redirecionado para outras tarefas. A equação está complicada. Tem muitas demandas. O governo, por exemplo, o Bolsonaro tomou iniciativa em aumentar em mais de 2 bilhões o orçamento da defesa. Sem dizer de onde vai tirar esse dinheiro. Aí falaram, ah, pega da pesquisa do IBGE, vamos adiar em mais um ano a pesquisa. Está complicada a coisa. Por quê? Porque, na verdade, já falei aqui, escrevi na semana passada isso na minha coluna da Folha, na sexta passada, o Guedes resolveu resolver tudo ao mesmo tempo agora. Então está querendo pegar a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, já cuidar disso junto com a reforma, junto com o novo imposto que ele quer criar. Mas a reforma tributária virou um pouco a cabeça dele e virou um pouco o ministério dele. Deram ao Guedes metade da esplanada dos ministérios para ele governar, para ele administrar. E, obviamente, ele não tem competência para isso, porque ninguém tem. Não é ele. Ele está com tanto ministério na mão, na verdade, que ele, obviamente, não está dando conta. E aí, numa questão desta gravidade, que envolve o novo programa de renda básica, que envolve cortar programas sociais, o presidente vai para o palanque e rifa a equipe econômica, porque foi isso que ele fez. Ele rifou o Paulo Guedes. Vejam que ele foi aplaudido, vocês notaram? Ele foi aplaudido quando ele estava atacando o seu ministro da economia. Quando ele fala, não adianta tirar do pobre para dar para o pau pérrimo, ele estava se referindo a quem? Não a mim, que eu também era contra. Ele estava se referindo ao Paulo Guedes. E, neste particular, o Bolsonaro está certo. Por que eu falo isso? Porque eu falei antes dele. Eu falei isso ontem. Como ontem eu estava certo, continuo certo hoje, e como agora o presidente está falando a mesma coisa, por via até de consequência, ele está certo. E, obviamente, quando o presidente concorda comigo, eu vou dizer que isso está certo, Bob Furuia. Faz sentido ou não faz sentido? Todo sentido. Agora, o que não faz sentido são os que ontem lambiam o governo, que diziam o contrário, e hoje continuarão a lamber o governo. Como é que dá para olhar no espelho, hein? Essa gente não faz a barba, né? Passa, como é que chama aquele negócio que tira coisa de madeira? Fugiu o nome agora. Essa gente não faz a barba, passa aquela coisa de planar madeira. Não é isso? Quando faz a barba, cai serragem. Bando de cara de pau. De toda sorte, o que a gente noticiou de importante hoje aqui é que o presidente ouve o é da coisa, embora não goste. E aqueles de que ele gosta, ele não ouve. Encerrei. Tchau.